Olá pessoal, inspirados aqui no cheirinho da batata frita do McDonald's que está no nosso banco de trás, nós vamos fazer um vídeo falando o que? Amor, eu esqueci o nome do vídeo. Coisas que aprendemos fazendo Uber Eats, trabalhando com aplicativo de entrega de comida. Então só aguarda a vinheta aí e passa que esse vídeo vai ser educativo. Vamos aproveitando aí, conhecendo um pouquinho mais da cidade de Toronto. Nós estamos aqui na parte East de North York e aqui é conhecido como Leaside. É um excelente lugar para viver, só que tem essa bagunça aqui que é a construção do metrô da Eglinton, que a gente já falou em vários vídeos, que a gente tem assim ranço. Mas é um lugar muito bacana, aqui é pertinho da Eglinton Station East. Aqui tá vendo? Aqui no cantinho, aqui nesse cantinho, tá saindo uma estação de metrô ali. Então no futuro esse lugar aqui vai ficar mais top ainda. Existem coisas que são essenciais para o músico, é bater palma depois que ele canta ou toca. Para quem faz Uber ou entrega com qualquer aplicativo, é a caixinha gente, pelo amor de Deus. E a gente que tá aqui fazendo esse vídeo, é o like. Se você tá curtindo, se curtiu, se vai curtir, já dá o like já. Que aí a gente já vai ficar feliz. E se inscreve no canal, que toda semana a gente tem um vídeo compartilhando a nossa vida no exterior. E no momento é morando em Toronto, no Canadá. E também uma das nossas atividades é entregar comida por aplicativo para fazer aquela renda extra. Tem vídeo aqui no canal contando tudo sobre essa experiência. E hoje nós vamos falar só dos nossos aprendizados e reflexões. E dar caixinha é o mais importante de todos, gente. Porque a entrega não paga muito. A entrega, ela paga o que a pessoa vai se deslocar ali. Mas o que faz o dia do entregador é a caixinha, né? Então não seja mão de vaca. Dar caixinha para o entregador. Você não tá querendo sair da sua casa para buscar comida? Valoriza o trabalho de quem tá fazendo isso para você. E vamos lembrar que um dólar, ou no caso do Brasil, um real, não é caixinha, gente. É, não é caixinha. Caixinha, cara, é 10%, 15%. O mínimo 10%, o mínimo 10%. Mas olha, sério mesmo. Depois que a gente começou a fazer a entrega por aplicativo, a gente tinha um pouquinho de nariz torcido de dar caixinha quando ia no restaurante, num hotel e tal. Mas hoje a gente sabe que faz toda a diferença na vida da pessoa. A gente aprendeu a valorizar muito mais tanto o nosso trabalho quanto o trabalho de outras pessoas. Até mesmo porque às vezes você fica meio chateado com o atendimento. E aí você fala, não vou dar caixinha porra nenhuma, não. Aí que se dane. Mas na verdade a caixinha não é só para aquela pessoa que te deixou chateado com o atendimento. É para toda a galera que trabalha naquilo que você está comprando ou comendo. Então, pensa bem sobre a caixinha. E vou dizer uma coisa para quem paga pouca caixinha aí. Sabia que o Uber disponibiliza uma lista para os entregadores de quem não dá caixinha ou de quem dá pouco dinheiro? E você sabia que o entregador está com a tua comida aqui dentro do carro? Então, ó. Fica esperto aí, hein, gente. Se eu não quisesse levar a comida esfregada no sovaco, dá a caixinha boa, hein. É mentira, é mentira. Essa parte é a brincadeira, essa parte é a brincadeira, mas olha, vocês correm esse risco. Mas podia ser verdade, a gente podia ter uma lista, viu. E, ó, nós não fazemos nada com a comida de ninguém, tá bom? Somos, ó, honestinhos. Mas, mas, tratem bem os entregadores de vocês, que eles... Eles falam. Tem um poder ali também, nas mãos. Ai, gente, estou atrapalhada. Quase que deixei a comida na casa errada, ainda bem que o Claudio estava de longe olhando. É isso que dá, querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, gravar vídeo e ir lá entregar a comida. E o Claudio se diverte, né, que ele só fica aqui. Eu que passei essa vergonha lá, falei para o moço, ai, desculpa, porque o moço até abriu a porta lá para conferir se... E eu só percebi que era a casa errada, ó, porque a Sandra estava colocando a comida numa porta e eu vi o cara abrir a porta da casa do lado. Ai, eu olhei o número e falei, Sandra, você está na casa errada. Acontece. Se não acontece, não aconteceu antes, aconteceu agora. Quando você mora num lugar complicado, porque às vezes a pessoa mora na esquina, virando lá atrás do não sei aonde... Casa 2. Casa 2, fundos, basement, que aqui tem muito. Dá a instrução clara e curta para a pessoa, sabe? Porque às vezes a gente pega uma instrução das casas que é desse tamanho. E aí a galera está na correria, não está com tempo de ler textão, gente. E o pior é que faz uma confusão danada. E algumas vezes o Uber, ele não, no aplicativo dele, não é muito claro, né? É, às vezes não é claro. Às vezes ele manda a gente para a rua de trás do restaurante, ou para um lugar que não tem onde estacionar. E aí a gente já perde tempo. Às vezes chega na casa da pessoa também, é um condomínio de prédio super complexo, que a gente perde um tempão andando, procurando. Então, gente, ajuda a pessoa que está lá trabalhando. Deixa a instrução certinha. Se tiver frio, então, como é ruim tentar procurar a casa, o lugar, a entrada. Deixa clara a instrução. Ajuda pra caramba. Outro dia estava menos 20, a gente entrou num condomínio que parecia um labirinto. Depois, quando a gente conseguiu entregar comida, que já devia estar fria, a gente não sabia nem voltar para o nosso carro. A gente passa por esses perrengues, sabe? Entregando comida. Então, dá a instrução certinha lá para a galera. Estamos agora em East York. Essa região aqui é conhecida como... Broadville. Broadville. East York é um bairro da cidade de Toronto que tem o The Beats, o Woodbine Beach, e que é bem pertinho, assim, a cerca de 30 minutos do centro de Toronto. É uma boa região também para se morar. E aqui a gente vê menos prédios e mais casinhas, assim. Tem, lógico, tem prédios para você alugar, tem conjuntos habitacionais, mas a grande maioria é caracterizada por essas casinhas pequenininhas e essas que vocês estão vendo passar aí, ó, grandonas, que já são reformadas. Essa é bem para quem entrega comida por aplicativo fora do Brasil, porque é em inglês, né? Que essa é a nossa experiência aqui, porque nós entregamos na cidade de Toronto. Como o Beritz. E é prestar atenção no Leave at Door e Meet at Door. É parecido, dá para você ali nem confundir, mas às vezes escolher um achando que é o outro não dá muita importância, mas faz toda a diferença na vida do ser humano que está entregando comida. Porque Meet at Door, o cara vai ficar lá batendo na sua porta, com a sacolinha na mão até você atender a porta. Então, se você confundiu e você queria que deixasse na porta e a pessoa vai ficar lá insistindo, insistindo até você abrir a porta, ou então depois de cinco minutos a gente pode abandonar a comida lá e ir embora, o aplicativo mesmo dá essa opção para a gente, né? Mas aí salva o nosso tempo de não ficar lá esperando, né? Às vezes tem mais entrega, às vezes a gente está esperando para pegar outro pedido. Então, Meet at Door, saiba que a pessoa vai ficar lá até você se encontrar com ela. E Meet at Door, a pessoa vai deixar sua comida na porta, não vai nem tocar a campainha, só vai mandar a mensagem pelo aplicativo que a comida foi entregue e pronto. Ninguém fala com ninguém, ninguém vê a cara de ninguém, ninguém se contamina, ó, sucesso na parada, não perdemos tempo e partimos para a próxima. Porque aqui, meu filho, time is money. Próxima que a gente já está na próxima entrega aqui já. Se você vai fazer um pedido e o McDonald's é do lado da sua casa, na esquina do quarteirão, vai a pé, é bom caminhar e tal, porque a entrega do McDonald's é muito baixa e se for perto... Não compensa. Não compensa. Às vezes o entregador está longe, vai ali pegar para entregar, tipo, meio quilômetro, para ganhar dois dólares, sabe? Só atrasa a vida da pessoa e o pior, normalmente fast food não é fast. Não é fast, é fast só para quem come. É só para quem come, porque a gente fica um tempão lá esperando eles fazerem o pedido, então perde um tempo danado. A gente até recusa quando é fast food, assim, McDonald's, alguma coisa desse tipo, porque é perder tempo. Vai a pé. Estamos agora na Danford Avenue e aqui é conhecido como a Greek Town. Opa, entrou um pedido. Só um minuto. Com licença. Como o Greek Town, você já deve imaginar que aqui é o bairro onde se concentra a maior parte dos gregos da cidade de Toronto. Então aqui tem lojas, restaurantes, tem tudo que você pode imaginar referente à cultura grega, mas aqui você não encontra só restaurante grego, aqui tem restaurante de todo tipo que você pode imaginar. É um excelente lugar para você vir à noite, tem muita vida noturna. Isso é para agradar gregos e troianos, né? Inclusive churrascaria brasileira. Outro aprendizado do Uber Eats é sempre ter a bolsa térmica, né? Para garantir que a comida chegue quentinha lá no cliente e que também vai garantir que você receba uma tip, né? Vai te dar mais chance de receber uma tip no final. Sem contar que tem restaurante que não deixa nem você pegar a comida se você não entrar no restaurante com a bolsa térmica. A gente não comprou a bolsa apropriada ainda, a gente usa uma cesta térmica que a gente tem e super serve. A gente já viu pessoas usando sacolas térmicas e o que você tem na mão já serve para você começar a trabalhar. Meu, você pediu comida por aplicativo à noite. Deixa a luz da varanda acesa se você mora em casa. Dá um jeito para a pessoa que vai entregar enxergar o número. Porque à noite, cara, você não enxerga nada. E se estiver chovendo é pior. É uma dificuldade para a gente entregar comida à noite. E aí você vai em alguns lugares que tipo, o número é bem pequenininho, super apagado num lugar escuro da fachada e a pessoa não deixa a luz acesa. Tipo assim, é para pedir para a comida não chegar no horário, né? Lembra do lance do sovaco. É a mesma coisa, a mesma regra. Tem um bairro aqui em... aqui não, né? Tem um bairro lá em Scarborough que todas as casas elas têm uma luzinha de LED. Elas são feitas com uma luzinha de LED. Aquele bairro é o nosso preferido para fazer entrega à noite. Preparado, o bairro foi planejado para entregadores de comida. Já deixamos este orque, agora estamos em downtown. Essa parte aqui é bem no comecinho de downtown e a gente vai fazer nossa primeira entrega aqui nesses prédios que estão bem aí na frente. Para quem sempre pergunta se tem lugares ruins para se morar em Toronto, essa aqui é uma região que eu já diria que considero não tão boa. Tchau, tchau. A gente está finalizando o nosso expediente. O que a gente vai fazer no expediente depois de ver tanta comida, sentir tanto cheiro de comida? Pedir no Uber Eats a gente não volta. Não, porque tem que pagar a dívida, tem que pagar a entrega. Mas a gente vai gastar, vamos comprar uns gannets veganos que a gente conhece aqui e não é perto de casa. E como a gente está perto do centro, vamos levar. Vamos levar. E uma coisa que a gente aprendeu no Uber Eats é nunca fazer Uber Eats com fome. Gente, não dá certo, serviço não rende, você não se sente bem confortável. Tem que sair de casa com a barriga cheia. E como a gente entrega ou na hora do almoço ou na hora da janta, sempre tem que ter um lanchinho caro para garantir aí que você não vai roubar a dívida do cliente. Bora pegar uns gannets ali e voltar para as entregas. Nós estamos agora na parte de downtown conhecida como Chinatown e aqui virando para o Casington Market. Tem vídeo desses lugares aqui no canal também. é um bairro, o bairro mais latino, mais diferentaço aqui de Toronto. A gente veio e passei aqui já várias vezes. Olha essa motinha elétrica, que da hora. E o cara vai fazer Uber Eats com ela. A gente vê várias pela cidade. E aqui é muito comum essa motoquinha aí porque ela é elétrica, não precisa de carteira de motorista, não precisa de licença, ela não tem placa. E carrega na tomada de casa. Carrega na tomada de casa. É considerado como se fosse uma bicicleta. Você pode estacionar em qualquer lugar. É muito mal na roda isso aí. É muito, muito comum, muito mesmo. A gente vê a rodo pela cidade. E a gente tirou um sarro aqui de que vamos pegar a batata do cliente, cuidado aí que vamos passar seu lanche no sovaco e tudo mais. Mas é brincadeira, tá? Porque a gente tem certeza que 99,9% da galera que está trabalhando no Uber está ralando honestamente, está ali batalhando ou seu salário fixo mensal ou batalhando para realizar algum sonho ou pagar alguma dívida. Tem gente que faz Uber só para pagar a prestação do carro. Quem quis trocar de carro e não entrava no orçamento ou para não comprometer o orçamento normal, o salário normal. Faz um Uber para pagar a prestação do carro. Tem gente que faz Uber para levantar dinheiro para algum sonho ou para alguma viagem, que é o nosso caso. Então, valorizem muito quem está ali fazendo a entrega, quem está atrás do balcão também, quem está cozinhando, quem está limpando. A gente aqui no Canadá, com esses trabalhos alternativos que a gente fez por aqui, aprendeu a valorizar muito todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho é super digno e merece respeito. Exatamente. E fica a dica aí, mais uma última. Para você que quer levantar um dinheiro extra, Uber Eats é muito simples, muito fácil de você fazer o seu cadastro. E não tem tanta exigência assim, é óbvio que tem alguns protocolos que precisam ser seguidos, mas no geral é muito simples e no mesmo dia talvez você já consiga trabalhar e levantar um dinheiro. O legal também é que recebe semanalmente, se você está apertado aí, vai fazer a entrega aqui. Na próxima semana você já está resolvendo o seu problema. É isso aí. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Valeu, um abraço, até o outro vídeo. Tchau.